Olá, povo de Deus, quarta-feira, 6 de julho de 2022, 14ª semana do Tempo Comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Oséias 10, de 1 a 3, de 7 a 8 e o versículo 12. E Mateus 10, de 1 a 7. Israel era uma vinha exuberante e dava frutos para seu consumo. Na medida de sua produção, erguia os numerosos altares e, na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Com o coração dividido, deve agora receber castigo. O Senhor mesmo derrubará seus altares, destruirá os seus simulacros. De certo, dirão agora, não temos rei, não temos medo do Senhor. O que poderia o rei fazer por nós? Samaria está liquidada, seu rei vai flutuando como palha em cima da água. Será desmantelada a idolatria dos lugares altos. Pecado de Israel. Ali crescerão espinhos e abróleos sobre seus altares. Então se dirá aos montes, cobri-nos e as colinas, caí sobre nós. Semeai justiça entre vós e colhereis amor. Desbravai uma roça nova. É tempo de procurar o Senhor até que ele venha e derrame a justiça em vós. Partindo da experiência própria que teve com seu casamento com uma infiel, o profeta Oséias insiste em denunciar a infidelidade de Israel em relação ao Senhor. Tem a convicção de que esse caminho de traição aos compromissos com Deus somente pode levar à ruína, à destruição. A idolatria era algo abominável em Israel. E talvez o versículo bíblico que melhor exemplifique o que vem a ser a idolatria é a frase de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Com esse pano de fundo entendemos bem a crítica de Oséias aos vinhateiros de Israel. À medida que iam se enriquecendo, iam se afastando de Deus e substituindo-o pela riqueza. Oséias alerta que eles tinham o coração dividido. Ora, para Israel o mais sagrado de tudo era Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda tua alma e de todo teu entendimento. Portanto, nada de coração dividido. O povo lamenta-se por não ter um rei como os outros povos, mas o profeta afirma que sem Javé Israel está perdido, tenha ou não um rei. Samaria será destruída e o seu rei arrastado como palha pelas águas impetuosas. Os espinhos e os abróleos povoarão os altares e a cidade deserta. O povo, finalmente consciente dos seus erros, pedirá aos montes que desabem sobre ele e o enterrem para fugir à vergonha. Mas Deus é um esposo fortemente apaixonado, fiel e misericordioso. Daí o convite final à conversão, à sementeira da justiça, isto é, da obediência à vontade de Deus. E virá ao tempo da ceifa, num clima de bondade. Quem semeia a justiça, colhe misericórdia. Nesta perspectiva, Oséas repete um refrão muito comum aos profetas. É tempo de procurar o Senhor até que ele venha e derrame a justiça em vós. Mateus 10, de 1 a 7. Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. E André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Quando comparamos as listas dos doze apóstolos nos três evangelhos, chamados sinóticos, percebemos que os três registram a organização dos doze, colocando Simão Pedro I e Judas Iscariotes por último, em categoria. Eles concordam também quanto à posição relativa de alguns, mas não quanto à de todos os outros. Seguindo a ordem apresentada por Marcos, e esta talvez seja a mais lógica, uma vez que ele indica como os três primeiros, aqueles que mais tarde se tornaram os mais proeminentes, Temos a seguinte lista. Simão Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, irmão de Tiago, André, irmão de Simão Pedro, Filipe, Bartolomeu ou Natanael, Mateus ou Levi, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Judas, também conhecido como Tadeu, e Simão, distinguido pelo sobrenome de Zelote, também conhecido como Cananita, e Judas Iscariotes. Algumas curiosidades sobre os doze apóstolos. Três ocupavam lugar especial e tinham intimidade com o Senhor, Pedro, Tiago e João. Encontramos na lista dos nomes três pares de irmãos, Pedro e André, Tiago e João, Tiago de Alfeu e Judas, não o Iscariotes. Encontramos na lista dos nomes três pares com o mesmo nome, Simão, que é Pedro e o Zelota, Tiago, que é o de Zebedeu e o de Alfeu, Judas, o de Tiago e o Iscariotes. Jesus inicia seu ministério na Galiléia escolhendo onze de seus discípulos naturais da Galiléia e apenas Judas Iscariotes da Judéia. Mateus era também chamado Levi, uma troca de nome muito comum que significa a nova missão, como aconteceu com Pedro e, posteriormente, com o apóstolo Paulo, cujo nome hebraico era Saulo. O antigo povo de Deus era formado por doze tribos. O novo povo de Deus tem as características da universalidade que o número doze significa. Jesus, novo Moisés, funda o novo povo de Deus, a igreja. Os doze são chamados para estarem com o Senhor e serem enviados por ele aos irmãos. Foram chamados pelo nome, isto é, dentro da própria identidade, desde sempre pensada por Deus que, por amor, começa por chamar a vida. Aos doze, Jesus dá algumas instruções. Começar a missão pelos israelitas e anunciar o reino dos céus. Assim se cumprirá a promessa feita a Abraão. Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. A realização desta bênção, de que Israel, se se converter, será portador, é o reino dos céus. Isto é, a presença de Deus, amor, que em Jesus liberta e salvar. Este capítulo 10 de Mateus é chamado capítulo do discurso da missão. Nós também somos chamados a fazer parte desta lista dos doze para estar com Jesus e ser enviados por ele para anunciar o reino dos céus já presente entre nós. Um beijo no seu coração. Então, se não pudesse discutirámos.